Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa criação. A terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distante Vejo a brilhar com vívida esplendor Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu.